Música 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 Oi pessoal Música 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 Onde é que vocês estão? Na impactante Música Música Esse aqui é o lugar que a gente come jantar e almoço, tem janelas grandão, tem livra tadilça e aqui é vista muito grande, pode fechar a janela, assim, aí vamos lá para a janela para a minha sala de fevereiro, tá bom. Sopar, brincadeira, de cavalo, de vaca, é vaca, é vaca, é de vaca. E aqui é muito legal, porque dá esses coletivos, e tem coisas dentro. Ah, Brilice. É assim. Uau, o que que tem dentro? Tem papel, tem papel. É o papel dos lugares para ir aqui na cidade, né? E aqui tem um pênque aqui, eu moço, e eu não sei o que que é. Tem nada. Teste que por aqui é o boxe, né? Tem um pênque aqui. Teste que peguei, né? Teste que peguei aqui. O que vem, tem um pênque? É, aqui é. Tem pontinhas aqui E aí, o que mais tem na casa, Tinha? Tem um banheiro aqui, eu vou mostrar Esse aqui é o nosso pé Esse aqui é o bidê O que é o bidê? O quarto Essa cama tem o light Eu não tenho O tarro O que mais tem no quarto? Ah, não tem inquietos aqui Tem muitos inquietos Aí tem outro bidê aqui Não tem um bar Eu vou mostrar a oficina Office, escritório Escritório Aí O que você está fazendo aqui? Aí a gente tem um rádio muito velho Não toca Tchau Tchau pessoal Ok, like, subscribe Below E até o próximo vídeo Se a gente tem tchau 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 Tchau